A comissão que trabalha na implantação de um instituto de prevenção do Hospital de Câncer de Barretos no Nortão apresentou em Sorriso os detalhes do projeto. A intenção é construir uma unidade fixa em Sinop e disponibilizar mais três unidades móveis para atender mulheres de Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Guarantã do Norte, Alta Floresta e outras cidades da região. Na verdade é uma unidade de prevenção que é um braço do Hospital de Câncer de Barretos que hoje se chama Hospital de Amor, não é mais o Hospital de Câncer, é o Hospital de Amor de Barretos. Então nós somos uma extensão desse hospital fazendo prevenção na região do Mato Grosso. Eles possuem outras unidades de prevenção, nós seremos a 13ª unidade de prevenção no país. A princípio a unidade atenderá somente mulheres com exames de mamografia e coleta de Papa Nicolau. Ainda segundo a médica, as unidades móveis facilitarão o acesso aos exames, já que farão visitas rotineiras aos municípios da região. O hospital já conseguiu a doação diária e quantia para o início das obras. O Hospital de Barretos espera contar com doações, já que a unidade terá um investimento de 34 milhões de reais. A doação é feita espontânea, qualquer pessoa pode doar. Hoje, é bom deixar bem claro que nós só somos os facilitadores desse processo, certo? Nós temos uma conta aberta em nome da Fundação Pio XII, que é a fundação que administra o Hospital de Barretos. Então essas doações serão direcionadas a essa conta, certo? Que Barretos vai administrar. Tanto que Barretos é quem vai construir, Barretos é quem vai adquirir os equipamentos, Barretos é quem vai treinar as pessoas, contratar as pessoas. Nós só somos os facilitadores, vamos deixar bem claro isso. Devido ao custo milionário do projeto, a expectativa é que a sociedade possa colaborar com as doações para que a unidade comece a sair do papel. Quando estiver pronto, o Instituto visa realizar 3 mil exames de mamografia e 3 mil de Papa Nicolau por mês.